O que é a vida humana? Ambientes, influenciando e sendo influenciado por estas. Daí a relevância de aprendermos como funcionamos com as próprias energias, para tirarmos partido no crescimento pessoal. O autodomínio das bioenergias só depende da própria vontade e do esforço individual. Entender, vivenciar e lidar de forma madura com a própria realidade energética é uma das importantes finalidades desta vida. Este curso é uma pausa na vida cotidiana para vivenciar as 40 manobras energéticas. Participem!